Oi, chiques! Eu sou a Fábio Cunha e hoje a gente vai falar de moda e o vídeo é uma peça e três looks e todas as peças são da Max Mara. O vestido de tricô está mega em alta e é com ele que eu vou fazer todos os looks hoje. As peças que eu escolhi formaram looks que você não pode imaginar. São todas as tribos, eu tenho certeza que alguma delas pertence a você. O primeiro look é um look passeio de final de semana. Um tênis branco e um cardinanzinho amarrado no pescoço. Super básico. Já o segundo look eu me esperei num show, num final de semana com as amigas, uma botinha no pé e uma jaqueta jeans na cintura. E o terceiro look eu me senti muito milionária, muito maravilhosa, com um casaco muito bem cortado, maravilhoso, cheio de detalhes. Com um salto e linda, bem nascida. Ai gente, amei. Nem preciso te falar que é meu look coração, né? Três looks completamente diferentes. E nesse vídeo eu queria te mostrar exatamente isso. Que você consegue otimizar uma peça se você usar a criatividade. Porque o vestido, que era a peça base, consegue usar três estilos completamente diferentes. Ou seja, é só você ser criativo. Se você gostou dessas dicas, fale pra gente nos nossos comentários. E não esquece de se inscrever no nosso canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.